Então é assim que a vida faz E sempre haverá um fim Um plano rápido ou um plano Longínquo do horizonte e os créditos Os personagens se revelam Atores do aplauso final E para cada interpretação O que lhe for proporcional Fica muito bem cinema Romance do romance ideal Só vamos então deixar combinado Aqui a vida é real Não leve o personagem pra cama Pode acabar sendo fatal Então desmonta logo essa máscara Voltemos a estacar zero Fica tudo igual, normal Então é assim que a vida faz E sempre haverá um fim Um plano rápido ou claro Ou de um plano de sorte Os personagens se revelam Atores do aplauso final Para cada interpretação O que lhe for proporcional Fica muito bem cinema Romance do romance ideal Só vamos então deixar combinado Aqui é a vida real Não leve o personagem pra cama Pode acabar sendo fatal Então desmonta logo essa máscara Voltemos a estacar zero Fica tudo igual, normal Eu disse, fica muito bem cinema Romance do romance ideal Só vamos então deixar combinado E aí O que é que é que é que é que é que é a vida E aí